Alô galera, aqui quem fala é o Cléo de Barre E aqui é o Rafael E a gente tá juntinho, misturado com vocês Aqui na TV Noroeste Essa canção é a nossa nova música de trabalho E daqui uns dias ser de novo pra todos vocês Obrigado TV Noroeste Leite com morango, batido com amor Leite com aveia De manhã cedo começa o meu dia Leite e cereal, não tem nada igual Café, mamão, chocolate ou palmilha Tudo é bom com leite, leite todo dia Cada um tem o seu jeito de beber leite Se for Quatar, fica mais gostoso Mãe, me dá o queijo Leite e queijos Quatar, gostoso de combinar Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste Responsáveis pelo monitoramento de câmeras de segurança Deverão ser escolhidos nos próximos dias Contra a voto a adiar a entrada em vigor Da exigência de extintores veiculares ABC Nos carros de todo o país Para julho de 2015 E centenas de pessoas participaram Da palestra motivacional Por Madison Trindade No Rotary Club de Vazante O negócio a gente percebeu aqui Que o palestrante é de alto nível Isso tem demonstrado que realmente Sempre é bom estar investindo na pessoa Você confere essas e outras notícias Agora no Jornal Noroeste Boa noite O projeto de vídeo monitoramento Vazante mais segura já foi concluído E aguarda a inauguração oficial Todas as 12 câmeras instaladas em diversos pontos da cidade Já estão em pleno funcionamento E é aguardada apenas a contratação de pessoal Para a realização do serviço Em uma sala de monitoramento Instalada no quartel da Polícia Militar de Vazante O juiz da comarca Dr. Bruno Henrique Confirma que o projeto está concluído Mas que há uma dificuldade em encontrar pessoas Para realizar o serviço na sala de monitoramento Segundo ele Até os próximos dias As pessoas que ficarão responsáveis pelo serviço Serão escolhidas Elas passarão por treinamento E capacitação para estarem aptas Assumir esta função Minas Gerais será o primeiro estado do país A promover uma campanha de enfrentamento ao racismo E de busca da promoção da igualdade racial Nas escolas públicas Um acordo neste sentido Foi assinado pelo governador Fernando Pimentel E a ministra Nilma Lino Gomes Da Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial Ligada à Presidência da República O objetivo do acordo É desenvolver ações em todas as 3.667 escolas Da Redista Dual de Ensino de Minas Gerais Para superação do preconceito racial Alcançando o reconhecimento E a valorização da história e da cultura Dos povos africanos Na formação da sociedade brasileira Durante o discurso O governador ressaltou Que a maior parte das mortes violentas De jovens em todo o país Cerca de 80% Atinge exatamente os negros E que essa é uma chaga Que precisa ser combatida com urgência E o som automotivo Realizado todos os anos Em um trecho da Avenida Paracatu Durante o período da Festa da Lapa Será permitido entre os dias 30 de abril e 3 de maio deste ano Para o som automotivo O horário compreendido para a realização É de 15 às 20 horas Sendo que no dia 3 de maio O horário terminará às 18 horas Devido ao encerramento da festa E a procissão de Nossa Senhora da Lapa Neste ano Serão permitidos no local Apenas 30 veículos por dia E seus proprietários Assinarão um termo de ciência Sobre os horários de início e encerramento E demais regras acordadas Entre a Comissão Organizadora Poder Judiciário Polícia Militar E Polícia Civil Não será permitida a entrada Com espetos Garrafas Copos de vidro E similares Haverá também no local Uma ambulância com a enfermeira Ou técnica em enfermagem Seis banheiros químicos Serão disponibilizados Além da limpeza diária Que será realizada no ambiente O CONTRAN voltou a adiar A entrada em vigor Da exigência de extintores Veiculares ABC Nos carros de todo o país Dessa forma A cobrança passará a vigorar Apenas em 1º de julho Uma resolução anterior do órgão Havia tornado obrigatório O uso desse tipo de extintor Desde 1º de janeiro deste ano A exigência provocou uma corrida As lojas e muitos motoristas Relataram ter dificuldades Para encontrar o produto Dessa forma A cobrança foi postergada Para 1º de abril Para o novo atraso no cronograma Foi alegado o mesmo motivo A falta do equipamento À venda no mercado A solicitação foi feita Diretamente ao CONTRAN Pelo ministro das cidades Gilberto Kassab O extintor ABC Apaga incêndios Em materiais sólidos Hoje Grande parte dos veículos Ainda tem apenas O extintor de pó Modelo BC E neste fim de semana O tempo segue e estava Em boa parte do sudeste do Brasil Por causa do predomínio De uma massa de ar seco Porém Nos estados de São Paulo Sul e Oeste de Minas Gerais A nebulosidade aumenta E ocorrem pancadas de chuva Assim Há previsão de chuva No Triângulo Mineiro Oeste Sul Campo das Vertentes E Zona da Mata No Noroeste Central Mineiro E Metropolitana de Belo Horizonte O sol aparece pela manhã E a partir da tarde A nebulosidade aumenta E a possibilidade De chuva isolada Nas outras regiões mineiras O dia será de predomínio De sol As temperaturas diurnas Ficam elevadas No norte de Minas Gerais E a máxima Deve atingir 35 graus Em alguns municípios Os índices de umidade Relativa do ar Ficarão variando Entre 35 a 45% A tarde Na maior parte do estado Confiram agora Como fica a previsão Do tempo invasante As cidades vizinhas O fim de semana Será de calor Com possibilidades de chuvas No estado mineiro A temperatura ficará com mínima de 18 e máxima de 29 graus Em Coromandel Mínima de 20 e máxima de 28 em Monte Carmelo E mínima de 19 e máxima de 32 graus Em vazante Que terá sol com muitas nuvens E pancadas de chuva À tarde e à noite O abate de bovinos Em Minas Gerais Em frigorífico Sob a inspeção oficial No ano passado Foi de 3,2 milhões de cabeças O número é 6,3% Superior aos abates Realizados em 2013 No estado E representa 9,5% Dos abates nacionais No mesmo período Os dados Traçam um retrato Da cadeia produtiva Da carne mineira Que foram analisados Pelo CEAPA Segundo o assessor técnico Da CEAPA Francisco Augusto Lara de Souza Os motivos Para esse crescimento Foram a reativação De unidades de abate Os preços atrativos Da rouba E a estiagem prolongada Que levou o pecuarista A vender os animais Em função do baixo desenvolvimento Das pastagens Que prejudicou Alguns sistemas De criação ao pasto Após perder a invencibilidade Jogando no estádio Drummondo de Cartilha E Presidente Olegário Por 1 a 0 O selecionado Vasantino Voltou aos treinos Nesta última quinta-feira No estádio Gigante da Colina Desta vez A comissão técnico Encabeçada pelo treinador Denilson Almeida Vai ministrar treinos Com bola Coletivo a pronto Visando remontar E definir o time Para receber Tentar vencer E assumir a liderança Do grupo B Contra João Pinheiro Em um jogo Marcado de acordo Com a tabela Para o próximo sábado Dia 28 de março Às 16 horas Em Presidente Olegário O técnico Não pode contar Com o lateral direito Renatinho Mineiro E o meio de campo Elton Pimenta Por motivo de trabalho Além do volante Fabrício Por ter sido punido Com o terceiro cartão amarelo Contra o nacional de Lagamar Para este duelo Ele continuará Sem o volante Fabrício Que passará por cirurgia No ouvido Mas será de volta O reforço Da lateral direito E do meio de campo Mais de 150 pessoas Participaram Da palestra motivacional Com Madison Trindade No Rotary Club de Vasanti Que teve grande sucesso Vejam como foi Centenas de pessoas Estiveram no Rotary Club de Vasanti Para tirar experiência De motivação Onde atitudes positivas Podem gerar vitória pessoal No mundo corporativo O que deixou o palestrante Madison Trindade Satisfeito e emocionado Com o resultado De público presente No qual ele teve Grande objetivo De inspiração E motivação Para muitas pessoas Na qual ele entra Como professor Na boa E se transforma Após a palestra O maior objetivo A missão do professor É transformar vidas Transformar vidas Com a arte da comunicação Hum? Este é o objetivo A palestra foi direcionada Para profissionais Interessados Em melhorar o rendimento Por meio de esforço pessoal Com metas traçadas E objetivos Estabelecidos No trabalho e na vida O que para o presidente Da CDL de Vasanti Que organizou essa palestra Juntamente com a Adivaz Este era um momento De muita satisfação E realização Em poder beneficiar Muitas pessoas Com uma palestra De grande porte Como esta Olha, essa é uma palestra Sempre motivacional Sempre importante Para as empresas Mesmo para os profissionais Que ali trabalham Entendemos que Essa parceria Que nós fizemos Com o Sebrae Tem trazido resultado Igual a gente percebeu aqui Que o palestrante É de alto nível Isso tem Demonstrado que realmente Sempre é bom Estar investindo na pessoa O objetivo nosso mesmo É mexer com as pessoas Na autoestima das pessoas Até mesmo Para transformar Profissionalmente E até mesmo Pessoas em si Que ajudam Tanto na empresa Como em casa Sempre é bom Você estar motivando As pessoas E para uma das participantes Da palestra Essa oportunidade Beneficiou completamente E para aqueles Que perderam a chance E perderam também A oportunidade de aprender Boas formas de crescimento E realização pessoal Uma palestra Que com certeza Ela reforçou Que nós temos Que ter objetivos Sonhos E correr atrás disso Acreditar que É capaz Que nós podemos E temos que Agir com segurança Prudência E acreditar Que com certeza Esse sonho Realizaram Eu vou ficando Por aqui Lembrando a todos Que essa e outras Edições do Jornal Noroeste Você pode conferir Na nossa página Oficial do facebook.com Barra Noroeste Vazante Um ótimo fim de semana Para você E que todos Se divirtam muito Na final da novena Rural em Claro de Minas E que tenham cuidado E atenção ao volante Boa noite para você E até segunda-feira E até segunda-feira